Olá, sejam bem-vindos ao canal Universo Incrível. Ainda sabemos muito pouco sobre o espaço pela ciência atual, mas pelo pouco que sabemos, existem algumas coisas extraordinárias que irão te surpreender. E por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre os 6 fatos interessantes sobre o espaço. Fato número 1. Como as estrelas queimam. Diferente do que estamos habituados, as estrelas não possuem fogo algum. Na verdade, o seu brilho ofuscante ocorre por meio de fusões termonucleares, que ocorrem no interior das estrelas, onde matéria é convertida em energia. Isso ocorre, inclusive, na nossa estrela central. O Sol. No interior do nosso Sol, a cada segundo, cerca de 4 milhões de toneladas de matéria são convertidas em energia. A energia liberada nessa conversão é suficiente para manter o núcleo do nosso Sol em temperaturas inimagináveis, que ficam em torno de 15 milhões de graus Celsius. Fato número 2. Qual o ciclo de vida de uma estrela? Os astrofísicos dizem que uma estrela nasce a partir de enormes nuvens de gases e poeiras. Esses gases cósmicos são chamados de nebulosas. Partes de nebulosas se juntam, principalmente devido à força da gravidade. Este material acaba se comprimindo no interior. A pressão e temperatura vão a milhões de graus, dando origem às fusões termonucleares, onde hidrogênio é transformado em hélio. Nesta transformação, muita energia é liberada e, então, uma estrela nasce. Com o passar de milhares de anos, o hidrogênio contido na estrela vai chegando ao seu fim. A estrela, então, precisa mudar o seu comportamento para evitar o seu colapso. E, assim, continuar produzindo energia. E, por isso, ela passa a fundir hélio em outros elementos químicos mais pesados. Mas cada estrela pode ter um fim diferente. E isso depende do seu tamanho e quantidade de massa que ela possui. Se possuir pouca massa, ela vira uma estrela de nêutrons. Se a massa for menor ainda, ela vira uma gigante vermelha e, depois, uma anã branca. Este último caso representa o futuro que aguarda o nosso Sol, daqui a alguns milhões de anos. Se a massa da estrela for grande o suficiente, ela irá se tornar um buraco negro. Estruturas cósmicas com forças gravitacionais tão intensas que são capazes de atrair até mesmo a luz. Mas, o que é, de fato, um buraco negro? Bem, basicamente, o buraco negro seria o resultado de uma estrela morta. Ele se forma quando uma estrela de grande massa, muito maior que o nosso Sol, termina o seu período de fusões termonucleares, sendo vencida pela força da gravidade, cujo puxou toda a matéria para um objeto de diâmetro com tendência a zero. Portanto, a densidade do buraco negro tende ao infinito. Por causa disso, a velocidade de escape nas proximidades deste corpo é maior do que a velocidade da luz. Assim, nem mesmo a luz consegue escapar da atração gravitacional de um buraco negro. Isto explica o nome deste objeto. A compactação de matéria aqui é tão grande, que se pudéssemos pegar uma quantidade de matéria de um buraco negro, equivalente à cabeça de um alfinete, e colocássemos em uma balança, esse pedacinho de um buraco negro pesaria em torno de uma tonelada. Vemos estrelas mortas. Se a nossa estrela central, o Sol, se apagasse agora, demoraria em torno de oito minutos para percebermos isso. Isso acontece devido à distância entre o Sol e a Terra. Agora, vale a pena lembrar que há galáxias a milhões e bilhões de anos-luz de distância da Terra. A estrela mais próxima do Sol é chamada de Alpha Centauri, e está em torno de 4,2 anos-luz. O que significa dizer que demora cerca de pouco mais de 4 anos para a luz dessa estrela chegar até os nossos olhos. Ou seja, ao olhar a Alpha Centauri em um céu noturno, estamos observando o passado dessa estrela. Apesar do período de vida de uma estrela ser muito grande, todas, um dia, encontram o seu fim. Como existem estrelas há 100 anos-luz, mil anos-luz e bilhões de anos-luz da Terra, que alguma destas morrer agora, levará muito tempo para percebermos que a estrela já não está mais entre nós. É errado chamar de estrela cadente? Sim, é errado. O nome certo é meteoro. São rochas provenientes do espaço e que são atraídas pela gravidade da Terra. Ao caírem na atmosfera, ocorre um atrito violento com o ar, fazendo-os aquecer a milhões de graus e produzindo o seu brilho característico. Isso leva cerca de um segundo. Se essas rochas são maiores, podem brilhar por mais tempo e até mesmo cair no solo. A maior parte dos meteoros são pulverizados na entrada da atmosfera. Quando estes caem em solo e são encontrados, recebem o nome de meteoritos. Cada planeta tem uma atmosfera diferente da Terra. Alguns planetas, na verdade, nem têm atmosfera ou é bem raro efeito. Outros possuem uma atmosfera bem espessa. Um exemplo é Marte, que tem uma atmosfera composta principalmente de gás carbônico e torna o céu com uma aparência rosada e alaranjada. Em vez de um pôr do Sol avermelhado, lá o horizonte fica azulado. Outro exemplo é a atmosfera de Vênus, que também é composta principalmente de gás carbônico. Mas a atmosfera lá é tão espessa que o Sol, mesmo tão próximo, não seria visível. Além de que o efeito estufa lá é bem intenso. Assim, o calor fica preso e a temperatura neste planeta pode chegar a atingir quase 400 graus. Talvez, a visão mais surpreendente seria a vista do céu de Júpiter em dias limpos. Pois, seria possível observar os seus anéis, além de sua grande lua Titã, que tem uma tonalidade laranja. O problema é que devido às nuvens de amônia e hidrossulfeto, quase sempre o céu de Júpiter estaria esbranquiçado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente abaixo o que mais te surpreende em todo o Universo. E por quê? Se você curte temas relacionados ao Universo, assim como nós, clique no joinha e se inscreva no canal. Ah, clique também no botão vermelho logo abaixo para acompanhar os nossos vídeos semanais. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.